Serve! Mais um dia, mais um vídeo, com o vídeo de hoje sendo de eu cumprindo uma promessa que eu fiz nos vídeos aí pra trás. Já que caso você não lembre, no vídeo da historinha de Fategane de Horda da Oda Nobunaga, eu tinha feito uma promessa que eu teria que rodar no Ryoma Lancer, já que... Eu queria tanto a Okada quanto o Mori, então vale muito a pena pra mim rodar. E se o Ryoma viesse no meio desse caminho que eu estou rodando, com os SQs que eu tinha na mão, que era aproximadamente 140 SQs e 40 tickets, eu teria que ser obrigado a rodar na Oda Nobunaga, que eu não gosto nem um pouco, e depois, se eu rodasse na Oda Nobunaga e ela viesse, eu seria obrigado a rodar na Melusine, que é um dos bonecos que quase todo vídeo eu estou aqui demonstrando meu ódio a ela. Com esse vídeo sendo os melhores momentos da live onde eu estava cumprindo essa promessa, e você realmente verá agora se eu fui obrigado a rodar em outro boneco, se eu não vou ser obrigado a rodar em outro boneco, você verá quando chegar no final desse vídeo. Lembrando, só pra não falar de novo que eu estou de marmelada, é que a quantidade de pouco SQ é a quantidade que eu estava na mão, que é exatamente uns 150, 45 ou 50 tickets. E mesmo que esteja no início do vídeo e você não seja obrigado a dar like agora, já que você não viu o resto do vídeo, já viu se você realmente gostou, dá aquele likezinho pra ajudar o canal, já que nas últimas semanas o YouTube tem cortado o alcance do canal por conta dos dois dias que eu não consegui postar porra nenhuma. E eu acho que eu já enxixi o teu saco demais, né? Vamos pro vídeo. Chamada em Shibuya pra resolver um caso, olha quem tá aqui e trouxe a gangue junto. Eu tô com pressa, tá de brincadeira, vocês não se tocam, será que são burros? Primeiro você, primeiro você vai morrer esmagada, presa nos destroços. Agora que o peso morto já tá fora, fala pra mim. Legal, sabe o que que tá fazendo aqui no meu tweet, acho? Um cabo que eu sigo, tá vendo o Yu-Gi-Oh! do Yu-Gi-Oh! GX! Caralho, Yu-Gi-Oh! GX é pica, tá? Cara, galera da escola, é quente. Nós vamos ver uma parada de festa para a rede. Arqueiro, nem tweet eu tenho, doido. Baixa aí, boca. É que formateu o celular e não tá baixado. É, formateu o celular, né? Que já tava lotado, né? Tanto de coisa, você baixou aí, né? Ai, safada. Mancari, você tem conta lá naquele site lá que vende vidro? Não. Tem, não? Por que você demorou pra responder? Ok, aplicativo lá com a rede social, Wax. Lembrando, vamos passar de novo as regras aqui pra ninguém falar que eu estou roubando. É pra eu catar o Ryoma com pouco SQ. Pouco SQ é essa quantidade aqui que eu tô na minha mão. Eu tenho a triste notícia pra vocês, é que vocês não vão ver eu rodando a melozina no final do ano, porque é impossível. Cê acha mesmo que eu ia colocar eu pra rodar a melozina com mais do que isso? Cê é doido? Cê é nem doido. Arqueiro, arqueiro. Rapaz, cê só deseja o meu mal, né? Sim. E cê acha que vamos demonstrar a coisa assim, né? Os caras só desejam o meu mal, tá ligado? Cara, o cara quer usar eu pra roubar, pra ele não pegar a boneca, é isso mesmo. Mano, cara, cê tá ligado que tu é meu irmão, né, mano? Porra, aqui ó, no meu coração, né, velho? Tu mora aqui, né, mano? Eu acho que já está na hora de começar, né? Que depois isso daqui vai virar vídeo, né? Chamada em Shibuya pra resolver um caso, olhar quem tá aqui e trouxe a gangue junto. Eu tô com pressa, tá de brincadeira, vocês não se tocam, será que são burros? Primeiro você, primeiro você vai morrer esmagada, presa nos destroços. Agora que o peso morto já tá fora, fala pra mim. Esse é o maluco aqui, ó. É esse que a gente quer, ele tá olhando pra gente. É ele, porra. Mandar um YACHI! Não! Eu não vou esquipar, né, porque o vídeo já vai ser curto, né? Caralho, o Fergun! Isso aí é bom, eu vou tacar com... Tipo assim... Você esquipa tanto que na hora que você tá rodando, normal dá agoninha, velho! Boa! Ih, Caster! E agora? Droga! Pô, aí, ó, babade! Ô, Bancajó, libera só o Morizinho pra nós. Um dos dois. Ô, caralho, tem que botar rápido. Aí, ó, só uma série. Cara, bom roll com o seu ex-viveria. Roll, bom roll. Obrigado, cara, pra mim, é um ótimo roll. Não. Ó aqui, ó. Ó o loading aqui, ó. Ixi! Ó o loading, ó. Cara, nunca deixa. Ó, olha, já começou o bom, ó. Ó, bom roll. Ó, bom roll. Ó, bom roll. Cara, eu vou ter que ligar o seu boneco. Vou clicar nessa aqui, ó. Que ele vai entender que a psicologia é reversa. Aí, ó, meu amor. Falei! NINGÀ 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 NINGÀ! Eu tomei um susto ali mais de boa. Último roll. Se o Ryoma não vinha aqui, não tem o Danobunaga, não tem negócio de meluzine e acabou. Último roll. É um bom bom. Oh, cara, não é preciso Não está errada, não é? Dói Mais um, mano, entendeu? Entendeu? Não planejou isso pra mim Me recuso a crer Me pergunto se é o fim Posso descansar, posso descansar, enfim